Que Deus não permita que saiamos daqui nesta noite Sem sermos tocados pelo poder do Teu Espírito Santo Glória a Deus! E vocês se assentam orando glória em nome de Jesus Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Eu prometo que eu vou fazer isso só agora Pega na mão desse irmão que está aí do teu lado Fala pra ele a graça Chegou o primeiro Que é a acusação Você É livre E pra quem é livre O culto tá muito sem glória O culto tá muito sem glória Porque quem é livre entende Que o sacrifício da cruz foi muito grande Pra nós virmos com um culto como esse Ficarmos de boca fechada Eu estava ali sentado no meu lugar E de repente o Israel olhou pra mim e falou Calma, fica calado, poupa a voz Eu falei, meu filho, é difícil poupar a voz Um culto como esse Glória a Deus! Glória a Deus! O texto é o qual acabamos de ler Trata-se de uma mulher que foi peganhada Em ato de adultério E a Bíblia agora vai dizer então Que pegaram a em ato de adultério E por ser peganhado de adultério Levaram-a até Jesus Levaram-a até Jesus como isca Porque judeu não tinha O direito de matar ninguém Somente Roma tinha o direito De sentenciar e condenar alguém E agora a Bíblia vai dizer Que pegaram-a e levaram-a até Jesus Imagine agora uma mulher que Foi pega no ato de adultério Foi pega no erro E agora a Bíblia do expositor vai dizer Que arrastaram-a, arrancaram-a E levaram-a pelas ruas da cidade Até chegarem a Jesus Imagine agora a vergonha que essa mulher passou Imagine agora a humilhação que essa mulher passou Imagine o pensamento na mente dessa mulher Dizendo como vai ser daqui pra frente Se eu continuar viva Como vai ser daqui pra frente Se eles me deixarem viver Vão olhar pra mim e vão dizer Olha lá, agora lá vai a pecadora Olha lá, lá vai aquela que errou Olha lá, se vai aquela que pegou Olha lá, se vai aquela que adulterou Olha lá, se vai aquela que errou E não a mataram e não a condenaram De antemão eu já quero te dizer um negócio nessa noite O pai te trouxe aqui nesse culto Te sentou nessa cadeira Porque ele precisa ter uma conversa muito séria contigo O pai te trouxe nessa noite Te sentou nessa cadeira pra te dizer Você está dando muito ouvido ao que as pessoas falam Eu tenho respeito E não aquilo que eu falo sobre quem você é Lucas, você veio nessa noite passar a mão na cabeça De quem errou, de quem está em pecado, de quem está errando Não, quem está em pecado precisa se consertar Precisa arrumar as coisas que estão fora do lugar Mas nessa noite eu vim com uma palavra de vida pra tua vida Dizer levante-se desse chão Porque a graça te alcançou, meu filho Levante-se desse chão porque não vai ter culto fúnebre Vai ter culto de ação de graça Vai ter culto de comemoração Vai ter culto de alegria Vai ter culto de chupilo Eu acho interessante é que eles pegaram ela e levaram ela até Jesus Na intenção de matá-la E na intenção de ter algo pra incriminar Jesus Capítulo de número 8, o qual acabamos de ler O verso de número 2 vai dizer que eles pegaram ela E colocaram no meio do povo Colocaram no meio de quem? Do povo Calma aí, antes a Bíblia vai dizer que Jesus estava no templo ensinando E quando Jesus estava presente Multidões se reuniam próximo a ele Pra alguns pra ouvir Outros pra observar E outros porque queriam um milagre Tinha apenas aqueles que queriam ver se realmente estava dando certo O que Jesus falava João agora vai dizer que pegaram ela e colocaram no meio Calma aí gente Calma aí gente, já não bastou a vergonha de vir arrastando a mulher pelo meio da rua Já não bastou a vergonha de vir arrastando a mulher expondo a vergonha dela no meio da rua Aí agora eles chegam no templo e colocam lá no meio do povo Calma aí a Bíblia agora vai dizer então que eles começam a gritar Agora eles começam a dizer Ela tem que morrer Ela diz que nós temos que matar, nós não podemos poupar Ela tem que ser morta Ela tem que morrer mesmo E aí Jesus, o que você diz? Enquanto os acusadores estavam lá gritando Jesus estava sentado Ela tem que morrer Ela tem que ser morta E Jesus estava sentado Ela tem que ser apedrejada Não podemos poupar E Jesus estava sentado Não pode passar de hoje Não podemos deixar de amanhã E Jesus estava sentado Glória a Deus Glória a Deus O que eu acho interessante é que quem levou ela até Jesus conhecia de lei O que eu acho interessante é que quem levou ela até Jesus sabia de teologia no meio dos judeus Aí agora eles olham pra Jesus e dizem Jesus Além de Moisés no X Ô meu filho, se você não tem agora, depois disso que eu vou te falar Então vem aí pegar no teu pescoço Além de Moisés no X Eles levaram ela achando que ela iria ser condenada Mas levaram até o lugar da liberdade Glória a Deus Glória a Deus Oh meu Deus Tem gente que talvez está tentando inventar coisa Levantar falso testemunho Calúnia E estão tentando te levar até o lugar da condenação Mas Jesus está dizendo Empurra mesmo Leva mesmo Estão levando pro lugar da liberdade Tem gente que está dizendo Ela não passa desse ano Porque depois do que eu espalhei a respeito dela Vai entregar carteirinha de membro e família Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas espalham o que não aconteceu Aí vem Jesus com a verdade Abre as cortinas e diz Olha aqui Você só conhece ele e ela no palco Mas sou eu quem ando com ela Sou eu quem ando com ele E no poste dele Eu sei a história dela Eu sei a história dele Deixa quem quiser falar Gasta a língua Tem Deus de comer Que nos bastidores Eles sabem quem é você Por trás das cortinas O Lucas da Calúnia Que levantaram contra a minha vida Eu fui pra morte O Lucas da Calúnia Que levantaram contra a minha vida Eu pensei até em me suicidar O Lucas da Calúnia Que levantaram contra a minha vida Eu disse eu nunca mais canto A partir de hoje Eu nunca mais prego A partir de hoje Mas Deus me trouxe aqui nessa noite Pra te dizer O Calúnia não só te conhece no palco Mas eu te conheço nos bastidores Então vem Não para de cantar Não para de pregar Não para de profetizar Eu vim nessa noite Eu vim nessa noite dizer pra você Que parou de pregar Que parou de cantar Que parou de profetizar Por causa de coisas Que falaram ao teu respeito Que nunca foi verdade Que nunca aconteceu Foi falado aqui nessa noite Que é o cheiro das águas A árvore brota E eu vim nessa noite Profetizar pra tua vida e dizer Só cortaram o tronco Esqueceram a raiz da terra Só cortaram o tronco Esqueceram a raiz da terra Só cortaram o tronco Deixaram a raiz da terra A árvore vai crescer Vai crescer Vai crescer Vai crescer Não é tom de vingança não Porque a Bíblia diz que a nossa luta Não é contra carne Nem contra sangue Mas aqueles que um dia se aplicaram Debaixo das tuas águas Debaixo dos teus galhos Quando passaram pelo caminho Viram você cortado Viram que você não cantava mais Não pregava mais Não profetizava mais Não era um crente mais cheio Como antes Passou o mês De que eu falo Ele não sabia que isso ia acontecer Eu ainda avisei Gente que provavelmente é teu amigo Não vem com esse Eu avisei Eu disse Te puxei pra perto de Deus Te aproxima do Senhor Esses mesmos Voltarão pelo mesmo caminho Deus não vai abrir atalho Pra eles passarem não Deus não vai abrir caminho diferente Pra eles passarem não E eu quero ser ousado nessa noite Eu vim deseando na parte de Deus Voltarão pelo mesmo caminho Aí a árvore de ava está grande A árvore de ava está grande Aí eles vão voltar e vão falar Calma aí Mas elas tinham parado de pregar Mas eles tinham parado de cantar Há um cheiro das ergas A árvore de ava está grande Vai voltar pregar Vai voltar pregar Vai voltar Testemunidade Vai voltar pregar Vai voltar pra gente Dessa vez ele morre Dessa vez ela morre Aí estão jogando No lugar da condenação Achando que vai ser condenada Mas Jesus está dizendo Vem, vem, vem Vem porque a tua graça Chegou primeiro A condenação está vindo Mas pode dar liberdade A graça chegou nessa vida Pra sua vida Eu senti a presença do fundo Nessa noite A vontade que está me dando É que sair correndo aqui No lugar Não tem como mais consertar o erro Não tem mais como esconder Eu postei algo No estado do WhatsApp hoje Muita vez eu estava hoje à tarde E eu falei o seguinte É necessário que algumas coisas Venham à tona Pra que Deus trate você Porque ele te ama tanto Que ele não vai te aceitar Perder pro pecado Aleluia a Deus Ele não vai aceitar Perder você Pra prostituição Ele não vai aceitar você Perder você Pro vício do mal Pro vício das drogas É por isso que ele te trouxe Aqui nessa noite Ele precisava ter essa conversa Contigo há muito tempo E você vai correndo Na conversa com teu pai Mas ele trouxe um menino De 19 anos Aqui nessa noite Pra te dizer Ainda que esteja No erro na lama Eu vou fazer com que Algumas coisas me abonam Não é humilhação Não é humilhação É pra que você esteja Próprio de mim Quando eu me escuro Vai buscar a minha igreja Oh Lucas, mas como é que as pessoas Vão me olhar depois? Oh Lucas, mas como é que as pessoas Vão me ver depois? Meu filho Você vai estar ouvindo Pra todas as pessoas? Ou você vai ouvir Aquilo que teu Deus fala E pensa ao teu respeito? Oh Lucas, mas como é que as pessoas Que as pessoas Mas o que eu acho interessante É que tem algumas pessoas Que se sentem tão santas A nível de determinar Quem vai e quem não vai pro céu Ainda eu te trouxe aqui nessa noite Pra te dizer A chave do céu ainda é em mim O passaporte foi o sangue que perdeu na cruz Lucas e o caminho pra chegar até o céu O nome do caminho se chama Jesus O nome do caminho se chama Jesus de Nazaré Ainda é o mesmo Não mudou Ele é o caminho Ele é a verdade Ele é a vida E aquele que crente nele Aquele que crente nele Aleluia Aleluia Oi gente Numa boa Aleluia Eu falei no começo Que os escribas sabiam da lei Eles conheciam de lei Eles sabiam que estava escrito na lei Eles sabiam o que podiam e o que não podiam fazer Eles pediram uma resposta Eles fizeram uma pergunta E todos aqueles que fazem uma pergunta Eles tem direito a uma? Eles tem direito a uma resposta Eles perguntaram Jesus E você? O que me diz? As pedras estão na mão pra matar, não estão? Eu costumo sempre falar Quando você for pegar pedras pra usar em alguém Não pegue todas as pedras, deixe algumas lá Talvez amanhã vão precisar delas pra usá-las em você Eu vou falar Jesus O problema é que as vezes nós nos sentimos santos demais Pra falar que quem errou não merece outra chance de arrependimento E esquecemos que estamos sujeitos a errar Esquecemos que estamos sujeitos a cair Aí a Bíblia vem e diz Aquele que está de pé Tome cuidado para que não caia Se teu irmão caiu Meu filho Vem aqui, eu vou usar o tico mesmo Vem aqui Tu mesmo, me ajude Em nome de Jesus Deixa aqui no chão Se joga, vai Em nome de Jesus Se joga Mas não vai quebrar nem o osso não Em nome de Jesus Quando o nosso irmão cai O nosso dever é fazer o que? Ajudar a levantar O nosso dever é fazer o que? Ajudar a levantar Por que que a igreja atual Passa, olha Fulano de tal Foi pego em ato de azoteiro Olha, fulano de tal Foi pego na coate ontem Olha, fulano de tal Foi pego com um copo de cerveja Meu irmão, com todo respeito Tome vergonha na tua cara E ajude o teu irmão A chegar até Jesus Eu vou te ajudar já Fica Fica aí Fica aí Aleluia Por que que a igreja atual Ao invés de levantar Passa Tira foto E ainda vai pros grupos de fofoca Por que crente Envolvendo em fé É feio, gente É horrível Mas eu ainda faço parte de uma igreja Tá caído? Eu vou te ajudar a levantar Não tem força Calma aí que nós vamos junto Mas eu não abro mão de você Eu não abro mão da tua salvação Deus abençoe Nós vamos chegar junto no céu Mas eu não abro mão de você